E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma coisa que eu achei até que interessante Sobre realização ou fazer os ninhos, vocês sabem que tem aqui os ninhos de vários níveis Então, para você fazer ninho 1, tipo, agora num castelo 25, num level que eu estou agora Com tropas T4, né? Então o ninho 1 você consegue fazer de boa, né? E tanto é que eu uso minha conta secundária para também mandar tropa Então eu consigo fazer sozinho o ninho 1 com as minhas tropas Eu consigo fazer também o ninho 2, tranquilamente Cadê o ninho 2? Eu consigo fazer também sozinho com a minha conta secundária Então, teoricamente sozinho, porque você precisa de outra conta também para mandar pelo menos uma tropa Ninho 3, até uns 3 meses atrás, quando ainda não tinha a tropa T4, eu não conseguia fazer sozinho Mas agora com tropa T4, eu acho que eu já consigo bater eu e a minha secundária É lógico, com tropa assim, full, né? Cheio Eu acho que eu já consigo bater um ninho 3 sozinho, tá? Aí eu acho que agora, depois que eu começo a fazer um pouco mais de tropa Ninho 4 também, eu sozinho eu não consigo fazer o ninho 4 Não dá, a partir do ninho 4 você tem que ter auxílio da guilda, tá? Então, o ninho 4 não é uma coisa assim tão fácil, tá? Você também tem que pensar bem em qual ninho você vai escolher, né? Pô, não dá porque minhas tropas assim tá cheio, tá? Mas mesmo assim, acho que tendo tropa T4, né? Tendo mais tropas T4, você consegue fazer um ninho 4 até que relativamente bem, tá? A partir do ninho 5 as coisas complicam um pouco mais, né? Então, pra você fazer um ninho 5 tem algumas dicas que, tipo, você também tem que ter poder Você tem que ter heróis assim em level, né? E ranking maiores, né? Eu acho que até, né? Ó, os meus heróis já estão no dourado, são todos level 60, né? Mas não é só isso, também precisa ter familiar, eu acho que no mínimo tem que desbloquear Três familiares, né? Eu, no meu caso, eu tô com dois, então eu tenho que desbloquear um familiar Três, que pra fazer isso aí, ó, tem um slot, eu desbloqueio o segundo Aí tem que focar também nesses aqui pra desbloquear o terceiro, né? Mas só que, é, eu acho que um mês eu já consigo desbloquear o terceiro familiar, né? Mas o que eu tô focando agora? Eu tô focando agora em tirar o Lunita, né? O Lunar Foundry, eu não sei qual que é o nome em português Talvez seja Forja Lunar, alguma coisa assim, né? Pra poder desbloquear os T5, né? Então, finalizando isso aqui, essa pesquisa Vai liberar aqui pra você fazer esse aqui, Lunar Foundry, né? E você poder Fazer Lunitas Lunitas essas pra você transformar suas tropas em T5, tá? E, bom, então O intuito desse vídeo É, e outra Tipo, Ninho 6 Esquece, Ninho 6, tipo Todo mundo vai ter que tá com Tropas T4, né? Bastante tropa T4, né? Tipo, talvez 5 familiares Desbloqueados pra talvez Começar a fazer o Ninho 6, tá? Eu acho que até agora Nossa guilda ainda não conseguiu bater o Ninho 6, né? A gente tá parado no Ninho 5 Que eu também, eu acho assim Uma grande conquista, tá? Mas só que pra você fazer Ninho 5 Uma das dicas que Eu acompanho, né? Do pessoal fazendo É não pegar aquele misto Por exemplo Que tem 3 tropas Né? Então Isso é uma das coisas que talvez não vale a pena você Pegar Tenta pegar aqueles Que tem 2 tropas Dessas Dessas 2 tropas Você coloca Uma só Por exemplo Vamos supor que tenha Infantaria E Infantaria E cavalo Né? Mas aqui Você sabe que cavalo bate infantaria Né? E cavalo Bate Empata com o cavalo Então Qual o tropa que você vai Vai mandar? Você vai mandar full Cavalo Entendeu? É mais ou menos Essa é a dica que o pessoal faz Né? Mas aqui A gente vai estar mostrando Né? Tanto é que Eu vou até comentar Temos o nosso líder da guilda Né? Que É um cara bem bacana Bem Conhecedor Né? Do Lord's Mobile Né? Ele é um dos mais Fortes da guilda Cadê ele? É Esse é o Pitta Né? O O líder da guilda Então ele também Postou um vídeo Né? No Whatsapp Pra gente Né? Que eu Que eu Que eu achei assim Até que Importante compartilhar Com vocês Né? De como você Bater Um ninho Level 5 Que seja Full Full arqueiro Né? Então ele passou Um vídeo Né? Então eu vou estar Compartilhando as dicas Né? De como bater Um ninho Nível 5 Utilizando Somente Arqueiros Ou atiradores Tá? Então Espero que vocês Ah Eu vou Já vou Já vou Colocar o vídeo Pra vocês Derem uma Olhada Né? Então Espero que vocês Gostem dessa dica Né? Né? E também Agradecer Né? O nosso Líder Né? O Pitta Por ter Disponibilizado Né? O vídeo Por ter gravado Nessas dicas Relevantes E importantes E também Ter autorizado Né? A publicação Do vídeo Dele Aqui no meu Canal Né? Quem sabe Se Deus Quiser A gente Talvez Faça uma Uma live Com ele Né? Num futuro Num futuro Breve Então é isso Gente Espero que vocês Gostem Desse vídeo Aí Né? E Valeu! Boa tarde Pessoal E aí Beleza? Fiz um vindinho Aqui ó Pra dar uma explicação Aqui do ninho Né? No caso Um ninho Que você vai De atirador Na intenção De matar Cavalaria Pra tá passando Tá? Então eu sondei Esse ninho Aqui ó O essência 21 Com familiar Um ninho Super difícil Aí Mas porém Que se torna Fácil Tá vendo? Tem um monte De arco E um monte De cavalo Então a intenção É De roubar Os cavalos Né? Então vamos lá Aí aqui ó Essa primeira opção Eu fui Full Full T4 De arco E eu perdi Full T4 2100 Arco Né? E mandei 1000 cavalos E eu vou explicar o porquê Agora a gente Vamos na batalha Esse ninho Nós perdeu Bateu arco Com arco Tá vendo aqui do lado De vermelho Na defesa Arco Com arco Então vamos ver Um pedacinho da batalha Aqui ó Vocês vão notar Que eu vou demorar Um pouco Para derrubar a muralha E O que que acontece? Vai derrubar a muralha Muito rápido Na verdade Aí As cavalarias Tá lá atrás Ó Olha lá Derrubou a muralha Aí o que que acontece? Vai bater atirador Com atirador Olha os cavalos Ninho Aí a gente vai perder Esse ninho Tá? Então vou dar um pause Aqui ó Os cavalos chegou agora Mas nós estamos Atacando Os arcos lá atrás Aí no próximo ninho No próximo ninho A gente passou Né? No próximo ninho A gente passou Ó Mesmo ninho Mesmo ninho Vitória né? Vitória nossa Só que eu mandei Um cavalo só Mandei só um cavalo Aí eu peguei Aí vocês vão ver No vídeo aqui Que Eu demorei um pouquinho Mais pra Pra derrubar a muralha Porque eu mandei Um cavalo Aí o meu cavalo Morre E a Cavalaria do lado Do lado ninho Passa a muralha Ó Meu cavalo morreu A cavalaria Passou a muralha Aí ela passou a muralha Destruir a muralha Ela vai dar de cara Com meus atiradores Aí meus atiradores Já vai bater nela Em vez de bater no arco Beleza? Então essa é a dica Um ninho de Full arco Mandar somente um cavalo Falou gente? Valeu! E aí Vitória